Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre os cuidados básicos para se trabalhar em laboratório. Isso é importante para você que quer trabalhar sem medos ou receios e sempre focar na agilidade, na sua segurança e trabalhando de uma forma a evitar qualquer tipo de acidente. Bom, cada tipo de laboratório tem suas exigências quanto à segurança, que varia muito de acordo com as atividades que são desenvolvidas ali, com o grau de risco também. Mas, basicamente, você vai precisar de algumas coisas comuns entre os laboratórios. Sobre a vestimenta adequada para se trabalhar em laboratório, todo mundo precisa usar calça comprida e sapato fechado. E isso tem um porquê, que é te proteger da possibilidade de você se ferir com respingos de soluções ácidas ou básicas que você mesmo ou algum colega esteja manipulando dentro do laboratório. E a gente tem que usar também o jaleco ou avental, que é a primeira barreira física de proteção antes da sua roupa ou da sua pele. É legal também evitar o uso de brincos, adornos e cabelo solto. O brinco, principalmente brinco grande, ele pode enroscar nas coisas, nos aparatos de laboratório e causar algum acidente. O cabelo grande e solto, ele pode passar perto de uma chama, por exemplo, um bico de bunsen aceso, ou encostar na borda de uma vidraria suja. E isso pode causar complicações para você e para o bom andamento dos trabalhos no laboratório. E é isso que a gente quer evitar. Nunca ter pressa no laboratório. Pressa e laboratório não combinam na mesma frase, tá? Eles não reagem entre si. Eu sei que o tempo, hoje em dia, é o ativo mais precioso, ninguém tem tempo, mas eu vou correr o risco de ser bem chato falando isso, mas o fato é que você precisa dedicar um tempo para fazer as suas coisas no laboratório. É a sua pesquisa, o seu trabalho, a qualidade dos seus dados que estão em jogo. Então evita só dar aquela passadinha no laboratório para fazer alguma coisa que ficou pendente e reserva, na verdade, um tempo justo para o seu trabalho, porque você tem que contar com a possibilidade de imprevisto. De repente, você tem que fazer algumas repetições da amostra, da sua análise, que não estavam planejadas, alguma calibração que você precisa fazer adicional e tudo isso toma tempo. Então dedica um período com folga para trabalhar nos seus experimentos, nas suas análises e a sua segurança e a qualidade dos seus dados vão agradecer. Sempre antes de você fazer uma determinação analítica do laboratório, é muito importante que você tenha lido os procedimentos sobre isso. Busque os procedimentos escritos que o laboratório dispõe, os POPS, procedimento operacional padrão, para você ler e entender o objetivo daquilo que você vai fazer, sempre tendo uma abordagem crítica sobre esse procedimento. Se for o caso, leia também as fichas de informação de segurança que acompanham os reagentes químicos. Essas fichas são importantes porque elas trazem recomendações de como lidar com aquele reagente e como agir em caso de algum acidente envolvendo esse reagente químico. Então, se é exigido o uso de luvas, se precisa usar óculos de segurança, se aquele reagente precisa ser manipulado em capela de exaustão de gases, tudo isso a ficha de informação de segurança traz. Se você leu e mesmo assim ficou dúvida, sempre procure tirar essa dúvida com pessoas mais experientes, com alguns colegas de trabalho que já fizeram aquela análise, antes de você separar seu material, sua vidraria e botar a mão na massa. Conhecer os equipamentos com que você vai trabalhar é fundamental. Você precisa saber que a leitura de um parâmetro é na verdade a etapa final depois que você já trabalhou bastante com a sua amostra e reagentes na bancada. Então, você já fez diluições, já fez filtrações, digestões, modificações na amostra e a leitura é só a etapa final. Se chegou a hora de ler a amostra, você não vai botar todo esse trabalho a perder. Então, você tem que conhecer desde a voltagem adequada para ligar o equipamento na rede elétrica até a operação básica dele, se ele está calibrado ou não, se você sabe fazer a calibração. É interessante também ter sempre o contato da assistência técnica, o telefone, por causa de uma emergência. E é recomendável deixar próximo ao equipamento um registro de uso. Na verdade, é um formulário de usuário que as pessoas escrevem as ocorrências, algo incomum que ocorreu com o equipamento naquele dia de trabalho. E isso é importante para você ter um histórico que pode ajudar quando for fazer algum conserto no equipamento. Esse histórico pode ser útil para levantar o que aconteceu com ele. Então, depois que você terminou, deixe a sua bancada de trabalho, a pia que você utilizou, tudo organizada. O ideal é que você deixe tudo em condições iguais ou melhores do que você encontrou, porque é um ambiente compartilhado. Se a equipe usuária do laboratório não tiver aquele espírito de usou, lavou e guardou, ou então usou, lavou e colocou para secar, em pouco tempo o laboratório vira um caos e aquele becker esquecido no canto da pia você nunca vai saber do que se trata. Então, essas foram as 5 dicas para você trabalhar melhor, sempre de olho no resultado confiável, na sua segurança e sem descuidar do ambiente compartilhado. A intenção dessas dicas não é assustar ninguém, mas sim te dar autonomia para que você, ciente dos riscos normais do ambiente de trabalho, trabalhe sempre, cada vez mais, com profissionalismo. Então é isso aí, veste seu jaleco e bom trabalho. Até mais!